Oi, eu sou a Lully e hoje é o último dia de vlogs na natureza. Foi tão intenso, falei tanto, curti tanto, minha voz está sumindo. Quem me convidou para esse desafio de vlog todos os dias na natureza foi a do Coco. Então hoje é o último dia e estou na praia novamente, no Leblon. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, Leblon é aquele bairro onde os ricos da novela moram e olha, é verdade, porque as garotas do Leblon, se você olhar para elas, parece que a vida delas é perfeita, tipo, elas têm um corpo maravilhoso, elas têm roupa de marca, cabelo sempre sedoso, estão andando de skate super descoladas ou então estão passeando com o cachorro mais fofo do mundo. Mas quando você para para pensar, será que isso tudo mesmo é a chave para a felicidade? A gente vive num mundo super consumista, então é meio que fácil a gente associar ter coisas com ser feliz. Mas não é bem assim, né? Se você parar para pensar, provavelmente o momento mais feliz que você se lembra das últimas semanas ou dos últimos meses foi, sei lá, você com seus amigos, contando histórias, se divertindo ou sei lá, uma viagem que você fez. Inclusive eu tenho a teoria de que os dias que a gente mais se diverte, a gente não tira foto. Tanto é que com os meus amigos a gente fala assim, a gente se divertiu tanto que esqueceu de tirar foto. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas para mim, quando eu me divirto um monte, eu não fico olhando o celular toda hora, sabe? Eu fico olhando o celular quando eu estou trabalhando, quando eu estou preocupada com alguma coisa, quando eu estou feliz, quando eu estou, tipo, só relaxando. Não preciso ficar olhando toda hora, nem celular, nem computador, nem videogame. E por exemplo, quando você viaja, você tira foto para lembrar daquele momento. Tem gente que tira foto só para ostentar nas redes sociais, ok? Mas se não for para isso, você tira foto para lembrar do momento. Não necessariamente da câmera que você usou ou da passagem aérea que você comprou, você tira foto para lembrar da experiência, da emoção, daquele sentimento, né? Você tenta captar em imagem aquilo que você sentiu. Mas acho que é isso, a vida é feita de bons e maus momentos. E a gente saber apreciar os bons é que faz eles ficarem ainda melhores. Acho que é isso que é felicidade, no final das contas, né? Ninguém tem uma vida perfeita, nem as garotas do Leblon. Bom, esse foi o vídeo de hoje e é nesse lugar maravilhoso que eu me despeço de vocês e desse projeto tão incrível que foi fazer um vídeo por dia. Foi graças ao do Coco que eu recebi esse convite e topei o desafio. Então agora eu quero passar para vocês. Muito obrigada por terem assistido a todos esses dias, mas amanhã, que é domingo, eu quero que vocês saiam de casa e busquem alguma coisa para vocês fazerem. Respirar um ar puro, extrair o melhor do seu dia. Assim como eu, dei uma escapadinha do escritório, que na verdade é a minha casa, é o meu quarto. Foi muito bom, foi muito relaxante sair dessa rotina. Todas as coisas legais que eu fiz essa semana, a trilha, visitar o Jardim Botânico... Com certeza foi um projeto que melhorou muito a minha semana, melhorou os meus dias, sabe? Eu voltava para casa muito mais animada, deu um gás, sabe, para mim. Muito obrigada do Coco por ter me convidado para esse desafio e muito obrigada a você que está assistindo, que acompanhou todos esses dias de muito turismo e muita reflexão aqui no canal. Aqui do lado você confere a playlist completa. Teve Jardim Botânico, teve trilha, teve muita praia. Então foi um pacote completo dos lugares mais legais da natureza aqui no Rio. E eu quero saber onde você vai curtir amanhã o seu domingo ao ar livre, na sua cidade. Ah, e não se esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Eu quero saber o que faz vocês felizes. Se é ter alguma coisa que vocês querem muito, ou se é essa coisa assim meio... meio hippie, meio monge, não precisar de coisas materiais, assim, amigos, momentos divertidos, viagens. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você curtiu esse projeto como um todo, não esqueça do joinha e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante. Bora fazer a galera se mexer e fazer alguma coisa ao ar livre, né? Sair de casa. Amanhã é o dia perfeito pra você curtir e passear um pouco ao ar livre. Quem sabe você não descobre algum lugar e se surpreende? Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e se inscrever no canal da Ducoco. Lá também tem todos os vídeos que eu produzi essa semana. Vocês podem ver vários conteúdos legais. Bom, e é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!